Olá pessoal, tudo bem? Não repara no meu cabelo, que eu tô meio descabelada, porque eu não ia gravar esse vídeo, mas resolvi gravar de última hora, que é de uma comprinha que eu fiz no site da Max Love, é o tamanho da caixa, não tem nem metade dessa caixa, acho que tudo bem. Mas era uma caixa enorme, pra poucos produtos, ou produtos bem pequenos, na verdade, né? Aqui tá minha notinha, eu vou mostrar cada um dos itens e vou falar o preço, tá? Eu paguei bem baratinho alguns produtos, tipo assim, preços assim, que eu achei bem baratos mesmo, achei que tava em oferta, sei lá. Eu não esperava que fosse chegar tão rápido, porque eu fiz umas comprinhas de maquiagem também de outras marcas, olha aqui, olha isso. A gente usava de uma caixa tão grande pra vir chacoalhando esse negócio, olha aqui a diferença do tamanho da caixa, do tamanho do negócio, mas enfim. Acho que tá até aberto, uma que tá indo pra fora. Vamos relevar, tomara que não quebrou nada. O primeiro item que eu vou mostrar pra vocês é a base mate vegana, ó, bem bonitinha. A base mate vegana, deixa eu ver o valor unitário, peraí, 7,25. Ela é assim, ó, bem bonitinha, ó. A cor que eu pedi, 42. Secagem rápida e ultra cobertura, vamos testaremos. No canal, em breve. Pedir também a base líquida mate HD, na cor 14. Cadê a base líquida mate HD? Valor 4,94, ó, bem baratinha, não sei, eu acho que tava errado desses preços lá, mas enfim. Base líquida mate HD. Bem bonita a embalagem, ó, a cor da tampinha. Vem 30ml de produto. Eu achei que tava em promoção, né? Acho que tava em promoção, porque tá muito barato. Testaremos. Pedir esse demaquilante para lábios. Porque eu tenho bastante batons que não... Daquela linha mate lá da... Da linha Power Stay. Que eles são muito difíceis de sair, ó. Cheirinho é gostoso, mas eu... Na verdade, eu nem lembrava de ter pedido isso aqui, mas tudo bem. E estaremos também. Da Max Love. Deixa eu ver. Contorno dos olhos. Ué. Óleo 3 em 1. Duplo pra sobrancelha, óleo calmante, blush. Ué, eu acho que o negócio aqui não tava na minha, no meu pedido. É maquilante para lábios. Eu acho que... Que veio de brinde esse negócio. Veio mais uma base. Base líquida. Base mate, óleo free. 5,99, gente. Essa base mate, óleo free. Ai, gente. Só faltava eu não gostar dessas bases. Aí, vai ficando. Cor 108. 5,99. Vou testar todas essas bases, gente. Carma cabeça. Ai, que lindo esse batom, ó. Esse batom aqui, 12 horas. Eu acho que ele foi meio carinho. Batom. Cadê? 12 horas. Aqui, batom líquido mate. Até que não. 10,54. A cor é bem bonita. E ele é bem grandão, ó. Gostei, gente. Gostei. Testaremos em breve, logo menos. Tá falando que ele fica 12 horas nos lábios. Cor 73. Veio o corretivo 24 horas. O corretivo 24 horas, efeito mate. Mate. Corretivo líquido. 24 horas, 11 reais e 8 centavos. Gostei da embalagem, gostei da cor já, ó. É da cor que eu tenho costume de usar. Gostei já da embalagem. Achei bem top. Vou experimentar, gente. Pedir mais um corretivo líquido vegano, pra testar junto com a base vegana, tá? Efeito mate, longa duração, secagem rápida e oil free. Na embalagem aqui, ó, eu pedi a cor 40. O corretivo líquido vegano, 8,86 centavos. Paguei nele. Ah, não. Até que a cor tá legal, ó. Dá pra usar, sim. Um pouco mais escura que a outra. A outra mais clara. Mas, é da ousável, ó. Pro meu tom de pele. Testarei junto com a base vegana, o corretivo vegano. Vamos lá que tem mais coisas. Nossa, eu me joguei na Max Love, me joguei em várias marcas, gente. Ah, não falei. Óleo facial noturno, com óleo de jojoba e 6 ativos. Tô morrendo de medo. Deixa eu ver o óleo de jojoba. Óleo noturno, ó. Esses foram um pouco mais carinho. 14,80 o óleo. Eu tô com medo de ser oleoso. Ah, eu tenho muito medo dessas coisas serem oleosas pra minha pele. Ó. Parece oleoso, hein? Parece, não. É oleoso. É um óleo, né, gente? Como que eu esperaria que não fosse oleoso, né? Mas, testaremos. Tá falando que ele tem bastante coisa. Testaremos e contaremos. É lançamento da Max. Esse óleo. Pediu o sérum de vitamina C. 10 em 1. Que custou 13,78. Também pedi aquele antioxidante pra espinhas, mas eu pedi na Shopee, porque no site não tinha. Esse daqui, ó, parece ser bem bom. Parece ser legal. Testaremos também. Nossa, gente, parece que eu pedi tanta coisa, louco. Pedi esse duo para sobrancelhas. Olha que lindo. Parece que ele é meio... Número 01. Blush. Vamos ver. Serum. Cadê? Dupla sobrancelhas, R$3,50, gente. R$3,50. Olha que bonitinho. E é grandinho, tá? Não é pequeno, não. E a cor, ó... Eu acho que vai dar super certo, hein? R$3,50. Também ele vai vencer esse ano. Ei, Dona Max Love. Eu não quero nem olhar a validade dos outros produtos, pra mim já não ficar desanimado. Mas vou usar, pretendo usar, tá, gente? É bem bonitinho. Pedi o Blush Studio, cor 03. Acho que eu pedi muito rosa, gente. O Blush, R$7. Bem rosinha, né? Acho que eu devia ter pedido uma cor mais coral, mas enfim. Testaremos. Pedi o pó compacto número 07. Cadê o pó compacto? R$6,38, gente. Olha que linda. A cor é bem boa. Achei boa. Vou usar. E achei a embalagem bem bonita também. Pedi mais um óleo facial calmante. Com mais xangue e nove ativos. Também é lançamento da Ruby, por R$14,80. Da mão ainda tá oleosa, ó. Pode perceber que tá. Na hora que eu pinguei uma gota, uma gota. Ai, meu Deus. Tô morrendo de medo. Pingar aqui, ó. Olhosinho também. Mais cheirosinho, gente. Bem cheirosinho. Testaremos. Calma que já tá acabando. Pediu o sérum para contorno dos olhos. Mel. Hidrata e revitaliza a pele. Diz que é pro zóio esse aqui. Diz que, né? O sérum para contorno dos olhos. Cadê? Contorno dos olhos. 13,28. Bem grossinho, ó. Esse aqui eu acho que eu vou gostar, gente. Apesar de eu não gostar muito de cheiro de mel, mas... Eu tô usando bastante creme pra alho dos olhos. Tô ficando veinha. Ah, e esse daqui também, gente. Um óleo facial 3 em 1 Pro, malaleuca, rosa mosqueta e óleo de jojoba para pele, oleosas e acnéicas. Esse que é meu medo. Óleo 3 em 1. 14,80. Agora acabou. Graças a Deus. Socorro, a pessoa. Se jogou, mas tava tudo tão baratinho. Vamos passar aqui nessa... Diz que é papel oleosa, gente. Diz que, né? A gente não pode abraçar muito antes de testar. Ó. É oleosinho? É oleosinho. Vamos testar, né? Vamos testar. Vamos testar tudo. E um cabelo aqui na minha mão, grudado. E vamos testar tudo. E a gente volta aqui em próximos vídeos. Pra falar pra vocês o que eu achei. Que esse vídeo já tá com 14 minutos. No total da compra... Tem gente que às vezes é curioso pra saber. Nem eu não sei. Olha. Total. Cadê, Jesus? Cadê o total? Aqui. 147 reais. Ah, não. Valor total dos produtos. 137 reais, tá? E aí, o frete foi 10 reais e 60. Tá? Tudo parcelado em suaves. Porque eu também não sou rica. E pra trazer novidade aqui pra vocês. E vocês também não esquecem de se inscrever no canal. Pra dar uma força. Porque eu sempre tô trazendo coisa nova aqui. Coisa baratinha, mais nova, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Deixar o joinha. Deixar o comentário. E é isso, gente. Fiquem com Deus e... Tchau, tchau. Tchau, tchau.